Música Olá pessoal, seja bem vindo a mais um Blastcast Nós estamos gravando hoje na noite do The Game Awards Antes de acontecer o Game Awards, que vai acontecer de madrugada aqui no Brasil Então eu vou estar para lá de dormindo, amanhã eu vejo o que deu Mas o The Game Awards trouxe uma discussão interessante sobre a importância Quais jogos são grandes e suficientes para estarem na premiação de jogo do ano Porque a gente teve 5 jogos nominados Que foram Inside, Titanfall 2, Doom, Uncharted 4 e Overwatch E só o Inside está lá representando os jogos indies Parece até que é uma cota de jogos indies para o jogo do ano Claro que tem uma categoria própria só para jogos indies Mas muitos aqui, eu, inclusive, acham que jogos indies precisavam ter uma... Em 2016 em particular tem mais jogos indies que mereciam estar naquele lugar Por isso estou aqui com meus grandes amigos Em primeiro lugar é o Roberto Rezende Opa, boa noite aí galera Ou bom dia, sei lá que hora que você vai estar ouvindo Mas é de noite Aqui é de noite E André Ramos Bom dia, boa tarde, boa noite Um beijo no coração de vocês Então, nós estamos aqui para falar justamente dos grandes jogos indies de 2016 Que às vezes não tiveram reconhecimento merecido Alguns tiveram Mas tem um em particular que a gente gostaria de falar Que é o nosso jogo do ano De nós três Eu acho que antes de começar a falar dos jogos Só a respeito da premiação Eu queria fazer um parêntese Que até pela... Que a questão... Ah, não O indie entrar na premiação Cota de indie É... Tem um ponto que você tem que considerar Quando você está levando desenvolvimento de jogo independente De jogo de menor orçamento, né É que eles são jogos de menor orçamento É... Então, para você manter a qualidade Ou você leva muito tempo fazendo Ou você... Tem um foco naquilo que você vai... É... Orientar o seu processo de criação, né Então, assim Normalmente o jogo indie Ele é um jogo que ele... Tem um foco muito grande em... Jogabilidade Botam muitas aspas aí Ou ele tem um foco artístico muito grande Ou narrativo Enfim Que acaba sendo a especialidade do jogo, né E aí você pega várias premiações como essas É... Que acabam aparecendo... Ah, um jogo muito provável Que um dos favoritos seja de direção de arte indie Ou então de narrativa É... O sentido disso é exatamente esse É que você... Acaba concentrando todos os esforços Para tornar o jogo excelente naquilo E aí ele... Acaba merecendo premiações, né Só os parênteses Que eu acho importante fazer Sim, sim Isso eu tô fazendo esse parênteses Porque hoje já apareceu uma thread No NeoGaf Que foi... Ah, não Jogos indie não deveriam participar do Game Awards É... Pelo amor de Deus Para de falar meia É estranho, né Eu até acho razoável a discussão Se fangames deveriam participar do Game Awards ou não É interessante pensar nisso Sim Mas indies? Com certeza Então... Indie é jogo, né Se o cara com mais dinheiro Não conseguiu fazer o que o cara com menos dinheiro fez É, tipo... A culpa é dele Fangame eu ainda entendo Porque você tem todo o uso da propriedade intelectual de outra empresa Sim, sim É um pouco mais complicado Mas... Indie game original Pô... Entra, claro Autoral, né No caso, assim, é Isso aí sem dúvida Então, nós vamos para a nossa vinhetinha E daí voltamos para falar um pouco dos nossos indies favoritos de 2016 E alguns daqueles que a gente não jogou Mas que a gente acha que está bem legal Que a gente gostaria de ter jogado Falou Muito bem, pessoal Todos prontos? Here I come Ah! Let's go! Pica! Come on! Step it up! Hi! This is Snake I'm done here É hora de começar mais um O Last Cast 5 4 3 2 1 1 Go! André, por favor Já que você está aí Você acabou de jogar Super Metroid Eu tive que fazer você parar de jogar Super Metroid Para gravar aqui Me diga aí O que você considera um jogo indie? Eu considero um jogo indie De um jogo que não tenha Um grande orçamento Como os AAA Ou os exclusivos das grandes empresas E que são lançados De uma maneira independente Sem financiamento Sem um macro Tipo assim Digamos que Tem um limite Para ser um jogo Em questão de orçamento Então Eu acho que se baseia Mesmo em questão de dinheiro Principalmente dinheiro Principalmente dinheiro Porque Eu acho que até que pode Ah, desculpa Vai, Roberto Depois eu falo Eu gosto Do limite Ser o orçamento Também Porque assim Tanto faz Às vezes você tem Uma publisher grande Publicando o jogo Mas ele certamente É um jogo de orçamento menor Entendeu? Então assim Tanto faz a categorização Ah, é um jogo De uma pessoa só Ou é um jogo De Uma equipe Que tem uma Empresa grande Por cima Mas isso não importa Porque O que importa É o É quanto aquilo Teve de Tamanho Financeiro É, até porque Sei lá Seria bem controverso No Man's Sky É um jogo indie A equipe é pequena Teve um investimento Depois da Sony Mas eu não sei Como é que diferencia Exatamente essas coisas É, o No Man's Sky Talvez fica no mesmo Lugar estranho Que talvez The Journey Ou The Walking Dead Será que The Walking Dead É indie Considerando que você tem Uma franquia grande Por trás Ou O Journey Que ainda O estúdio Acho que pertence A Sony Tem o desenvolvimento Da Santa Mônica Ou um jogo Que nem Child of Light Que é feito Dentro da Ubisoft Mas pelo setor Que não tem Tanto investimento Sim Uma equipe Que é uma equipe De De inovação Assim E por isso Eles acabam Tendo 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 Orçamentos Menores Também tem o caso Do Unravel Que a gente conversou O Unravel Que inclusive Saiu este ano Que é de uma equipe Pequena Que foi abraçada Pela EA Para lançar o jogo Mas eu diria Que em relação Aos jogos A divisão Tem que ser simplificada Entre orçamento E equipe O quanto foi investido O número de pessoas E dinheiro Naquele projeto Porque senão É muito louco Se for em questão De sensibilidade artística Se você pensar Um jogo como Spec Ops The Line É praticamente um jogo Independente Aquela história Não seria contada Por um grande estúdio Porque é bem violento Não é nada Como vende no mercado Você arrisca É quase experimental Às vezes Mas é um jogo Que foi vendido Para as grandes massas É um jogo Com orçamento Com propaganda E tudo mais Essas coisas são complicadas E é um jogo Que tenta dar um tapa Na cara do jogador Exato E o próprio No Man's Sky No Man's Sky É um jogo que nasceu Independente Mas o jogo Apareceu no Conan O'Brien Apareceu nos talk shows Vendeu pra caramba Mas teve uma grande propaganda Eu não sei se vendeu bem Ou não O caso do No Man's Sky É até engraçado Porque talvez Um dos maiores problemas dele Foi a Sony ter tentado Vender ele Como multiplayer Exato Ele era um indie Eu nem sei se é isso Eu acho que Foi mais a Sony Vender errado mesmo Eles meteram Eles criaram Uma expectativa Que não é nem questão De ser maior ou menor Mas é diferente Sabe? Sim No sentido de que Não tem coisas Que tinham que ter Ao contrário Mas no momento Que eles colocam O preço de 60 dólares Pra competir Com o Triple A Entendeu? Você Você acaba Deixando aquele status De indie Meio bizarro Eu ainda acho Que o formato De distribuição Ele é um Em média Ele é uma boa forma De você ver O jogo que ele é Distribuído Retail Com preço de 60 dólares É um jogo Que você não considera Indie Exato Mas você tem O Hitman Por exemplo Que definitivamente Não é indie E não tem uma distribuição Dessas até onde eu saiba Sim Sim Existem indies Que tem lançamento físico Isso não é Raro Mas geralmente Eles não são Justamente porque O orçamento Dado o orçamento Como a gente estava dizendo É muito mais barato Você distribuir Apenas digitalmente Isso Mas assim Eu acho que Pra nossa finalidade Assim A gente está falando De jogos Cujo 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 orçamento E distribuição Não estão nessa faixa Dos 60 dólares De venda Sabe Dos jogos De 60 dólares Preço e custo Então Acho que Essa é uma boa forma De limitar Assim Que até é curioso Porque Justamente O The Witness Que é o nosso indie Favorito desse ano Ele saiu custando 40 dólares Que é o mesmo preço Que digamos O ReCore Que é um Um double A Um triple A Mas é um double A Não é Mas assim O ReCore Ele foi mais uma estratégia De inserir franquia Sabe Ele era um jogo Pensado Como um jogo De 60 dólares Só que A Microsoft Vendeu por 40 Por Por uma estratégia De inserir franquia nova Não é Não é que ele não pudesse Entendeu Não é Não é questão de magnitude Mas de estratégia mesmo É você ter um prejuízo Aí pra poder Inserir uma marca nova Pro público Deixar um pouco mais fácil O pessoal comprar Isso Eu adoro Adoro esse caminho Que os grandes estão tomando Tipo assim Além dos jogos De 60 dólares De grande orçamento E Por mais gigante Que possa ser Ou até curto Tanto faz Mas aí estão surgindo Como os índios Ganharam uma força imensa Agora tem jogos De 8 20 40 dólares Que contam histórias Diferentes São experiências Que não poderiam ter No jogo triple A Mas aí você Pô Pra um valor mais barato Você pode ter Algo diferente Cara Isso só abrange A mídia É interessante Porque digamos Na geração passada A gente teve Muita essa polarização Que os jogos Ou ficaram muito grandes Ou muito pequenos Exato E daí agora A gente está começando a ter E aí no começo Dessa geração Você soma o fato De que assim Você tinha jogos Com custo muito grande Que estavam fracassando Seriamente Em entregar qualidade Quebrado Então assim Esse 40 dólares Que a gente bota O double A Por assim dizer Ele é o cara Que Ele não é tão caro A ponto de te Experimentar um certo risco De permitir Ter um certo risco Mas ele é caro O suficiente Pra chamar a atenção De estar Num Num alto nível De qualidade De termos tecnológicos Eu confesso Sinceramente De coração Que as experiências Que mais me marcaram Esse ano Nos videogames Vieram de jogos Independentes Tipo assim No meu top 3 Estão dois jogos Independentes E que me E dentro de qualquer Mídia foram coisas Das quais mais Me marcaram Então cara Eu acho um caminho Bem Não tem preço Esse caminho Sabe É algo bem importante Que está acontecendo É o que eu acho Que a gente viu Bastante nessa geração Foi justamente Dos jogos grandes Um pouco menores Como o caso Dos avôs E também A gente viu Indies Grandes Jogos que ainda São indies Mas são de um escopo Maior do que a gente Estava acostumado a ver Poderiam ter Dependendo do valor Poderia mudar E poderia ser um Triple A Dependendo como fosse Eu não ligaria Dá pra você dizer Que esse primeiro jogo Ele não venderia Como um Triple A Mas o segundo Já venderia Exato É um jogo Que ele já mostrou Valor pra você Ter um investimento Pra ser um 2 Em um preço pesado Tem alguns Que se encaixam Nessa categoria Então Vamos falar de joguinhos Vamos falar de joguinhos Vamos deixar as estrelas Pro final Ou pro começo Só pra Pro final As estrelas As estrelas Vamos deixar pro final Vamos deixar pro final Tá Vou começar pegando Mais leve Por favor Roberto Faça as honras Tá Então posso Como é que eu faço Eu posso falar O que eu quiser aqui É escolhe um aí E fala sobre aqui Vamos começar com historinhas emocionantes Então né Que é o Eu vou falar de dois jogos aí O primeiro Todo mundo conhece Que é o Unravel Que Ele foi aquele O maluco tremendo Né 3 do ano passado Né Que Enfim Tipo Chamou bastante atenção Saiu Eu peguei o jogo Pra jogar Logo no lançamento Era um preço Legal aí Na origem Uns 40 reais Aí fui ver Assim Ok Assim Tipo foi Era um jogo Sei lá Eles criaram tanta expectativa De nossa Vai te emocionar E tal E tal Mas eu achei um jogo Muito confuso Tanto que Pra mim Entrou no Ok Tipo Só um jogo Que entrou na minha lista Do que eu joguei Mas Não acho Que ele tenha Nenhum mérito Assim Foi um jogo Que ficou meio Esquecido Porque Realmente O grande Valor dele Foi Definitivamente Ter um cara Que se apaixonou Por aquilo Que ele tava fazendo De ser Um jogo Que pegou Talvez A empresa Mais empresa Da Da história Dos videogames E Começou a investir Em projetos menores Né Tipo Pegar estúdios menores O jogo Que mostrou Que a EA Tem uma alma É Pois é Foi o jogo A EA Tava três anos Já com a pior empresa Dos Estados Unidos Aí eles Meio que começaram A mudar Esse quadro Aí Estão Estão Começando A ser É Sendo advogado Do diabo Que a EA De 2016 É muito melhor Que a EA De 2013 Mas De qualquer maneira Unravel Sai Da EA É como se Tipo assim Uma música gospel Tivesse saído Da Trump Tower Sabe É tipo isso É de fato E o outro É o Valhalla Né Que Enfim Eu não terminei o Valhalla Ainda Mas foi um jogo Que eu gostei bastante Ele Ele é um jogo Que ele tem Um design Que eu acho Muito moderno De você Fazer as coisas Em ciclos curtos Com Duas mecânicas Que são diferentes Mas interagem Entre elas É Que tem um foco Mecânico Bem definido Né E Ele tem uma história Que pouca gente conhece Porque o Valhalla Foi desenvolvido Por um único cara Que ele tá Ele é da Venezuela E o jogo Quase não saiu Por causa das crises Que tão acontecendo Na Venezuela Caramba O cara não tinha nem Ele chegou ao ponto De quase não ter O que comer em casa Mas aí ele conseguiu Fazer o jogo Ele não sabe Se ele vai trazer O dinheiro Porque Tá tendo todo o embargo Com o dólar lá Então assim Ele nem sabe Como ele vai ganhar O dinheiro dele Mas enfim É uma situação Bem difícil A dele Ele não sabe Se vai pra fronteira Da Colômbia No momento eu não sei Como é que tá a situação dele Mas tem alguns meses Que eu sei Dessa história É agora que eu tô vendo Que eu acho que Eu lembro de ter ouvido Falar que você Você é um bartender Fica ouvindo Essas histórias das pessoas Né Enquanto você vai Fazendo os links E assim É um jogo fantástico Assim Ele entra nos jogos Tipo Catherine e Chrome Squad Que são jogos Que Tem ciclos diários Onde Você tem uma preparação Pro que você vai fazer No dia Sabe É um tipo De design Que tá começando A ser explorado E que Fez jogos Que eu gostei Bastante Entendi É É um jogo Que eu recomendo Pra todo mundo Assim Ele dura Tempo Ele exige Que você Sabe inglês Pelo menos Por enquanto Aí E Fica aí A dica Que vale Bastante a pena Então Feito Pro nosso Hermano Venezuelano Isso mesmo? Nosso Hermano Venezuelano E ainda Por cima Você ajuda Um cara Que tá Sofrendo Pra Troca De um Ótimo Jogo Muito Bem Tá bom Pra começar Tá bom Tá bom Realmente parece Bem fascinante O jogo O que eu acho Mais curioso André Por favor Vai O que eu tava pensando É que O mais curioso Dos jogos Indies É a origem Dele Sempre é interessante Até a origem O cara que fez Unravel Quando ele viajou Pra casa de campo Dele Com a família Ele Não sei se ele viu Um novela O que foi Ele teve a ideia Mais simples Ele escreveu Numa sentada E dele foi fazer o jogo E agora a história Do nosso irmão Venezuelano Cara São histórias Bem curiosas É tipo Parece que são Parece que dão Um chance Pro artista autoral Sabe Dele Tipo Tem todo um aspecto Bem forte do indivíduo E não tanto da companhia Ou da empresa É tipo assim Ó Essa história é minha Essa história Tipo E eu vejo isso também No Jonathan Blow E todos os outros Ah E não só assim Jogos grandes Também tem isso Os jogos da Nintendo O Miyamoto No começo Eles tinham muito Essa cara Mas é bem mais raro Não é raro Não Até você for ver Eu não sei nem se é questão De raridade Mas é uma questão Acho que hoje De momento Antigamente Ele era assim Sabe Antigamente os jogos Eles tinham muito Essa pegada Mas no começo Eu tava lendo hoje Mas será que não é porque Era mais oriental E isso se perdeu um pouco Eu acho que talvez Isso seja um traço oriental Sim Porque eu acho Que isso ainda Acontece muito É Na frequência Com designers japoneses Mas isso tem mais a ver Com A cara De como o japonês Desenvolve o jogo Em comparação Com o ocidental Porque lá você ainda Tá tudo muito Concentrado na figura Do desenvolvedor-chefe Sabe É verdade Tipo Você conhece Por exemplo Os jogos do Yokotaru Eles tem muito Essa cara Tipo Nia Dragon Guard É Você tem pessoas Que nem o Kamiya O Kojima O nosso amigo Inafune Eles tem Os jogos tem a cara Eles dividem Os traços Eles dividem Os traços De personalidade E já os americanos Assim Você conta nos dedos Assim Os caras Que você conhece Tem alguns Mas assim Você não vai ver Assim Não é o AAA Da Ubisoft Dificilmente Você vai sentir isso Tem Teve um ou outro Que teve Ou até Call of Duty Chegou a ter isso Um pouco Daí se perdeu É interessante É Você No americano Você tem a cara Do estúdio Assim né Tipo Os jogos da Respawn Você sabe como é Que vai ser Tipo Titanfall Os primeiros Modern Warfare As torres do Ubisoft É A Ubisoft Elas já tem uma cara Mais de companhia Eu acho que assim Sei lá Se sair todo mundo E entrar Eu acho que eles vão Continuar fazendo a mesma coisa É Poderia existir O Ubisoft É produção em série né É Mas assim Ah Você tem No ocidente Você tem Indústrias que fazem sim Tipo O caso da Respawn Comentei É Tem a BioWare Tem A CD Projekt Red Rational CD Projekt Sim Claro Tem muitos exemplos disso E pra mim O Jonathan Blow É o exemplo O cara mais oriental Dos ocidentais Você olha pra Que trabalho dele Você sabe Que é um trabalho dele Sim André por favor Cita aí um joguinho Gente Como assim Só tem Tem dois jogos Indies que eu quero falar Então acho que eu vou começar Pelo Inside Inside eu Tive a sorte De O meu grande amigo Renan Que também tá no podcast Ele deixou Eu Olha Tô com o Inside Vem aqui em casa Vem jogar Vamos fechar hoje Eu falei Vamos Cara Foi uma das melhores coisas Que eu joguei no ano Tá No meu top 3 Esse ano Cara Por onde começar É um jogo 2D De plataforma Com alguns puzzles Que tem uma das histórias Mais interessantes do ano Eu não quero contar nenhum spoiler Porque eu não quero estragar A experiência pra ninguém Só que eu digo Só o seguinte Inside é um dos melhores jogos Que eu já joguei E é uma das maneiras Mais criativas De usar uma mecânica simples Tipo assim Entre aspas Simples Que não Não há nada Muito complexo Durante o jogo É uma jornada Mas ela É uma das jornadas Mais interessantes Que eu já passei Eu diria sobre o Inside O Inside também foi um jogo Que eu gostei bastante Que eu joguei também No lançamento Que ele é o Eu defino ele como O melhor simulador Do século XX Já feito por um videogame O Inside Pode ter qualquer tipo De interpretação É uma obra meio aberta Também essa Battlefield 1 Sim, sim Também essa Ele é uma Ele é uma obra Muito cinemática Sim, sim Digamos que Digamos que o jogo Independente das ferramentas Tenha um foco grande Na história Sim Talvez dessa maneira Seja cinemático Oi? Talvez que dessa maneira Seja cinemático Não, não Eu tô falando Eu tô falando Na ideia de Construção de cenas Mesmo Não na ideia De Cutscene Ou coisas do gênero É Tipo ele Constrói as cenas Pelo gameplay Não, e tem Grandes momentos Tem grandes momentos Sim E é legal Que as animações Dele são muito bonitas Né Então Extremamente fluídas Daí o jeito que ele Trabalha com a câmera Com efeitos de luz Acaba deixando Todo um tom Ele trabalha Ele trabalha o efeito de luz De uma forma assim Que você É muito Anticonvencional Porque É Jogos assim Que trabalham Com tons de luz E escuridão A escuridão Ela sempre significa O perigo E a luz Sempre significa Seu ponto de segurança O insight É exatamente o contrário No momento em que você Tá na presença da luz É o momento Onde você Tá mais exposto E por isso É o mais perigoso Então assim Ele Ele meio que Consegue inverter Uma convenção Que você já tem Na sua cabeça No seu instinto E ele faz isso Pelo gameplay Sem contar que Cara Você pode parar Em qualquer momento Do insight Daria pra você Modurar o momento Aquele jogo É bonito demais Gente do céu Sim Cada momento É uma pintura É E assim Pra completar Ele tem Puzzles bem legais E isso faz parte Da tua jornada Ali Tem Um arco De história Que Não envolve Nada sendo contado Pra você explicitamente Mas você vê Você entende a história Pelo contexto do mundo Que é apresentado E por eventos Que acontecem Com o seu personagem Então é bem É uma forma De contar a história Um pouco diferente Que Tem outros jogos Que fazem Dessa forma Mas ainda não é Uma coisa muito comum Mas como a história É tão boa Porque a história Do Do insight É um tesão Cara E sem contar Que tipo assim O jogo é uma mistura De Limbo Com Akira Com 1984 E funciona E funciona E é incrível Tipo Daí você fala assim Não peraí E como é que pode Tantas influências Dentro de uma obra E mexerem com você Tão profundamente Cara É muito louco Isso daí É muito louco Porque jogando Inside Não só isso Jogando Inside Eu tive medo Eu achei engraçado Eu fiquei encantado Pela beleza do jogo E depois eu fiquei Assustado de novo E achei engraçado Ao mesmo tempo Cara É um jogo muito doido Eu acho que é difícil Assim Você Pular entre tantos gêneros E o jogo Mesmo assim Te estimular de várias maneiras E te levar A tantos lugares Nossa Só tem meu respeito E admiração De forte Forte A única coisa Que pra mim Diminui um pouco A experiência do Inside É que ele É muito Limbo 2 Sabe É Se você Jogou Limbo O Inside Segue Ele é uma Sequência lógica Daquilo Definitivamente É uma evolução Uma evolução natural Do Limbo Ele Claro Ele faz Maior e melhor Eu diria Mas Ele ainda bem Segue a mesma A mesma linha Eu não acho que isso Chegaria Não atrapalha A experiência Mas considerando Eu entendo o que você quer dizer Mas pra mim Pessoalmente Não afetou negativamente Sabe Foi gostoso Crescer com isso E foi gostoso Passar pelas duas experiências Eu ainda pretendo voltar A jogar o Limbo Pra revisitar Eu gosto Eu gosto Da maneira como A Playdead Conta as histórias deles É tipo Eu gosto bastante Porque Eu não vejo assim Se você for pensar Unravel Tá bom É meio parecido Mas uma Uma companhia Que usa O jogo de plataforma 2D Pra contar uma história Mas uma história mesmo Assim Sabe Tipo Ok Através do gameplay Através de puzzles E E Plataforma Você vai passar por essa experiência Que tem começo e meio e fim Eu acho impressionante Cara Eu adorei aquele Aquele jogo Eu não posso comentar Nenhum momento mesmo Eu não posso soltar nenhum spoiler Eu acho melhor não Até porque Insider é um jogo Curto E eu não Estragaria a experiência Pra ninguém Mas puxa vida Como eu recomendo Foi uma das melhores coisas De qualquer mídia Esse jogo Cara Eu virei fã Sim Agora é minha vez De falar de um joguinho Já que o Já que o Roberto Falou de De um jogo Feito por nosso irmão Venezuelano Eu vou falar de um jogo Feito por nosso irmão Argentino Veja só Eu nem sabia Que ele era argentino Até Bastante tempo Depois de eu jogar ele Que é Chamado AM2R Que é uma sigla Que não é mais uma sigla Mas era uma sigla Pra Another Metroid Remake Esse jogo Começou a ser desenvolvido Lá no final Da década passada Na época que Todo mundo fazia Tipo Eu acompanhava A comunidade de Metroid Na época Existiam infinitos projetos De remakes Do Metroid 2 Especialmente depois Que a Nintendo Que a Nintendo Fez o Zero Mission Que foi muito bem aceito O pessoal queria fazer Um remake Do Metroid 2 Que era preto e branco Um jogo que merece Um remake bom E no meio de tanto Eu tinha acompanhado o jogo Fazia muito tempo Já tinha jogado Demo Mas era uma coisa Que eu tinha que Meio que esquecido Sabe Não ia Não tava no hype Assim Mas O jogo lançou Era um Metroid 2D Novo De certa forma E eu precisava jogar E eu joguei E fiquei encantado Porque é uma coisa É Metroid 2D É aquilo Que Me define Como jogador Coisa que eu mais gosto De jogar na vida É Metroid 2D E Fazia 12 anos Que a gente não tinha um novo E lá estava Uma experiência nova Pra ser explorado E tirando Alguns Breves Breves detalhes Algum uso de música O fato que Várias artes São reutilizadas Um pouco como O texto escrito O jogo Raramente parece Ser um fan game Ele parece ser Tão polido Quanto Um Metroid Da Nintendo Em alguns Em alguns aspectos Ele é melhor até Ele é o único Metroid 2D Que eu diria Que tem controles Excelentes Porque ele Acaba aproveitando Tudo que a gente tem Em controles modernos Pra Pra tornar A experiência Mais agradável Então Assim Todo mundo Que é fã de Metroid Tem que jogar Em M2R Mesmo que você não seja Fã de Metroid Joga também Porque ele é Bom pra caramba Independente disso Ele tem Bosses novos Que não tinham No Metroid 2 Muito legais Tem áreas Novas Legais E tudo E tudo que fazer O Metroid 2 Bom Continua lá E é muito massa É muito massa O jogo O jogo foi tão bom Que foi tão indicado No Game Awards É E daí a Nintendo A Nintendo Retirou Mas ó Você vê O Metroid Tinha chance De ter ganho Um Game Award Esse ano A Nintendo Não deixou Eu acho que ia ganhar Eu acho que ia ganhar Eu acho que o Metroid 2 Ia ganhar Porque ele era O mais forte Dos indicados Que teve mais Eu confesso Que eu pretendo jogar Eu pretendo Arranjar um controle decente E jogar Eu quero bastante Fechar Agora que eu estou Conhecendo o Super Metroid Já estou ficando viciado Então eu quero Seria um pulo natural Você recomenda O AM2R Pra quem nunca Jogou o Metroid 2 Como primeira experiência? Sim Eu diria assim Você quer jogar Metroid Hoje? Metroid 2D A timeline oficial É a seguinte Metroid Zero Mission AM2R Super Metroid E Metroid Fusion Vocês esquecem Do Nintendinho Do Game Boy Não precisa mais deles Tipo Eu estou fazendo Com os meus amigos A gente fez um Mês passado A gente vai fazer um Agora em dezembro também A gente se reunir um dia E jogar os quatro Seguidos Os quatro Metroids Os quatro Metroids São esses daí A gente não joga Do Nintendinho E do Game Boy Sim Os dois tem seus valores Mas eles São jogos que envelheceram Bastante A não ser que você chegue Foi fervoroso De Metroid Eu não diria que vale a pena Isso é muito louco Tipo assim No videogame Isso é possível Que de maneira independente Um cara Sem incentivo nenhum Pega uma obra De um grande estúdio E refaz Melhor Que a obra original No cinema Isso chega a acontecer Mas Sempre tem um investimento Por trás Sempre tem um estúdio Ainda mais Com esse mercado De remakes Que acontece Mas nos videogames Eu não lembro De ter um remake Assim Disso ter acontecido É que no videogame Tem a retroalimentação Da tecnologia E dos fundamentos Exato Porque ele pega O que era bom Dos jogos 3, 4 e 5 E aplica no 2 Entendeu? Ele não inventou Aquelas melhorias Por si só Na maior parte das vezes Ele pegou aquelas melhorias Das próprias continuações Do jogo original Sim E ele retroalimentou elas Naquele primeiro jogo É muito meta Esse processo É bem louco E no cinema Digamos Isso seria possível Mas eu acho Que ele não seria Tão gritante Sabe? Sim Mas acontece Acontece Eu tava pensando assim Nossa Exemplos do cinema Eu tenho alguns Tipo assim Vocês viram Tem o Velho Oeste Dos Indomaves E o filme original É de 50 e pouco Cara o filme do original De 50 e pouco Era um filme ok E o de 2007 É um tesão É bem melhor E o cara era fã Do original Daí o cara faz Um jogo melhor Do que o original Tipo assim No caso do filme também Você fala Nossa como assim gente Mas é muito louco Mas bem bonito também É porque É a forma como O fã decide Incorporar Se ele só vai refazer Por refazer Ou ele vai incorporar Tudo aquilo Que a gente descobriu Como mídia Que veio depois Bom eu posso trazer O próximo jogo? Acho que pode Se você quiser continuar Na M2R Eu não ligo Não Pra mim Tranquilo Eu já falei bastante Eu quero falar então Do Severed Com todos vocês Cara O Renan falou pra mim Do Severed Eu tava de boa Ele falou Cara você tem que jogar Severed Severed é fantástico Severed é maravilhoso Severed foi um dos poucos Jogos que eu Tornei a Digamos assim Eu cheguei a platinar O jogo De tanto que eu gostei O Severed é bom demais O jogo funciona Bem liso Rápido A história é bonita Dungeon Crawler Severed for life E o Severed Ele é feito Pelo menos o pessoal Que fez o Guacamele Que foi aquela coisa Que a gente falou Tipo A gente não conhece Tanto os nobres As pessoas É que nem na Playdes Mas a gente conhece O estúdio E eu acho muito legal A forma como Tanto o Guacamele Quanto o Severed Ele trata sobre a morte Só que os dois Tratam de forma Tão diferente Criativa Da maneira criativa Porque o Guacamele Tem influência mexicana Então ele trata a morte Da forma mexicana Que é mais alegre De festa E o Severed já não O Severed é bem mais sombrio O Roberto jogou também Joguei também Joguei Mas não terminei ainda Está na meta E ainda para esse ano Não esfregou o suficiente A tela do Vito não? Oi? Não esfregou o suficiente A tela do Vito? Não, não Cara, eu nem achei Tipo, não é um Kid Icarus Sabe? Que destrói O teu console Mas Tipo, é um jogo Que eu gostei bastante Porque ele é um jogo Definitivamente Feito para mobile Assim Ele entra muito Ele não é o Tearaway Mas ele entra muito No nível do Tearaway Que Não tem como você Portar aquilo Para Para um PS4 Sabe? Sim, definitivamente Não daria Você vai perder Coisa da sua experiência Porque ele está Muito atrelado Tanto ao touch Quanto a sua Proximidade do touch Não, e a maneira Como o jogo faz Assim, você segura Você é obrigado A usar a espada Com a mão Que a personagem Usaria a espada É cheio desses detalhes Que só Fortalecem a experiência Para o mobile Sim Ele é um Ele é um jogo Muito Muito pensado Assim Para você Fazer as coisas Com pouco tempo Sabe? O que Me deixou muito surpreso De eles terem lançado O jogo para o Vita E não para o Iphone Por exemplo Ele provavelmente Saiu para o Vita Primeiro Por uma parceria Que eles tem com a Sony Porque todos os jogos De eles saíram Primeiro para a Playstation Pode ser Eu joguei ele Quando ele saiu no Vita Mas assim Eu já senti Esse jogo Provavelmente vai sair Para o celular Sim Ele acabou saindo Para o celular E acabou saindo Para a 3DS E para o Wii U Também Que faz sentido Por ter Tala de toque É, e provavelmente Vai sair para o Switch Também Provavelmente vai E merecido É Mas é um jogo É um jogo Muito Muito bom De você jogar Porque ele Ele é um jogo De reflexos Que é uma coisa Que você tem muito No No mobile E que ele Consegue trabalhar Muito bem aquilo Ele consegue Tipo Ele Trabalha bem O domínio De uma mecânica Que é a mecânica De você cortar Na posição certa Melhor do que Qualquer Zelda Feito Pela Nintendo Que tenta fazer Isso no Wii Mas E ele faz isso Ainda em Ciclos curtos Contando uma história Interessante Para você poder Aproveitar isso E tornar isso Um ótimo jogo De mobile O que é legal É o que é legal É que ele pega Uma mecânica Nível mobile De simplicidade Que nem É uma mecânica Similar digamos A Fruit Ninja Que você tem que Cortar paradas É um Fruit Ninja É um Fruit Ninja Que eles conseguiram Trabalhar bem naquilo Sim E eles trouxeram Tipo Não são Cenas isoladas Você tem todo o mundo Por trás Você tem exploração Você tem personagens Você tem Uma narrativa Ele pega Duas mecânicas Muito básicas De jogo mobile Que é essa mecânica De Fruit Ninja E a mecânica De exploração De labirinto Então é uma coisa Muito simples De você fazer Mobile Ele pega aquilo Junta aquilo Coloca aquilo Num nível elevado De que quem sabe Fazer jogo faz Né E aí não sai Um joguinho Que você fez No seu quintal Sabe É muito bem feito Sim E com arte Muito bonita Música Legal E eu admiro Muito os jogos Que fazem Que fazem isso Sabe De pegar um conceito Muito básico E elevar isso Num nível De profundidade grande Sim Sim Bem deveria Tipo o que o Mario Run Vai fazer Por exemplo Eu acho que Isso que eu admiro Isso que eu admiro Em jogos mobile Assim É digamos Até é uma filosofia Meio Nintendo De pegar um conceito Bem simples E tirar o máximo De suco Que se consegue Sim Então já que o André falou do Severed Roberto É a sua vez novamente Eu vou passar Para a parte do Inafune Né Então Vai lá O Mario No.9 Eu não vou falar muito Porque já teve um podcast Que eu até participei Aqui do Blastcast Né Mas Saiu É Aí você confere aí No número Que o Renan sabe qual é E Mas eu queria falar Do Gunvolt 2 Né Que É o Não é um jogo Do Inafune Apesar de ser um jogo Do Inafune Ele é a sequência Do Gunvolt 1 Que já tinha saído No Retrasado Não foi isso? Isso É Ele é um jogo De 2014 E ele Ele é feito Pela equipe Que desenvolveu Os Mega Man 0 E o Mega Man GX Que são Os Mega Man Que a galera Não costuma gostar É Sei lá porquê E Cara Foi Foi um jogo Que me surpreendeu Muito Porque Eu sabia que eu ia gostar Porque é um jogo De plataforma Da escola do Inafune Mas Ele Ele é muito Ele amadureceu muito O conceito Do primeiro jogo Assim Tudo bem Também é uma coisa Que os jogos do Inafune Costumam fazer Se o seguinte Ele costuma Pegar o primeiro jogo E evoluir Muito aquilo Mas Foi uma forma Muito surpreendente Assim É um jogo Que você joga Com dois personagens Esses dois personagens Dividem fases E Algumas fases No caso E você vê Que a fase Foi toda bem pensada Para dois jogos Assim Tipo Foi Eu que tenho o hábito De jogar os Mega Man Inicial Você Você começa A se acostumar A ver Como Lá do Mega Man 4 Evoluiu Para um design Do Game Vault 2 E você começa A ver Assim Que pô Não Ainda tem traço Do que eles fizeram Lá pra cá Mas está evoluído Sabe E É um jogo Que se você gosta De jogos de plataforma 2D Eu recomendo Fortemente Você jogar Você chegou a jogar O Mega Man X4 X5 O Mega Man X4 É o meu jogo Favorito da vida Tá Então você O X4 Você está perguntando Isso para o Roberto Eu não fazia ideia Mas ó Eu adoro o X4 Eu acho foda Pra caralho E comparado com o X4 Como é que você coloca O Mighty No.9 Pra mim ter uma ideia Porque eu não joguei O Mighty No.9 O Mighty No.9 É Cara É o que eu falei O X4 é o meu jogo Favorito da vida Então assim Ele é um jogo Pior que o X4 Claro Eu diria Mas É que Teria que entender Um pouco Do que é a ideia De um jogo Disso que eu chamo De escola do Inafune Sabe Tipo O Mega Man X4 Ele é um jogo Que ele não existiria Como ele é Se não existisse O Mega Man X Sim Que o X não existiria Se não existisse o 6 Que não existiria Se não existisse o 2 Sabe Então assim O Mighty No.9 É um jogo Que não existiria Se não tivesse existido Nada anterior Ao que o Inafune fez E eu não estou falando Só de Mega Man Eu estou falando De Onimusha Por exemplo Ele tem influência De Onimusha Caramba Então Assim Ele pega isso tudo Então assim Você não vai jogar Mighty No.9 Da forma que você joga Mega Man X4 Embora Todo design Você vai lembrar De coisas que existem Porque você tem influência Sabe Então É mais ou menos assim Que eu defino Espera Para tudo Agora eu estou colocando Mighty No.9 Na minha wishlist Cara Como assim É Eu nem estava pensando Em jogar Sabe Mas agora Deveu ouvir você falar Dá vontade de jogar o jogo É Ele é um jogo Ele é um jogo Ouça o Blastcast Que a gente fez Sobre o Mighty No.9 Com o Roberto Que você vai entender Bem o que é Todos os pensamentos Eu vou Eu não vou Eu vou ter que ver Mas Enfim Então ele é um jogo Que eu recomendo Mas assim É Eu acho que como todo O jogo do Inafune Você aproveita melhor Quando você Isso vai para qualquer jogo Né Assim Mas você aproveita melhor Quando você entende Aquilo que veio antes Sabe Sim Assim Eu não sei se eu recomendaria Mighty No.9 Para alguém que nunca Jogou o Mega Man ZX Advent Acho que é melhor Jogar o ZX Advent Primeiro Sabe Oi Achei meu problema Então Não Não estou falando Que um Significa o outro Mas assim Eu acho que Eu não jogo o Mega Man Desde o X4 X5 X6 O que inclui A maioria das pessoas Como é que você Me recomenda voltar Eu acho que eu recomendaria Agora pelo Gunvolt 2 Que eu acho que é um jogo Muito bom E pelo Mega Man ZX Advent É O Gunvolt sempre me deixou Curioso Porque eu tinha visto um Assim Um parecia Um Mega Man moderno Bem legal E o 2 Pelo que você está falando É melhor ainda Então É O 2 Ele consegue evoluir Todo o conceito Do primeiro Assim Ele Ele é Definitivamente Um jogo Que Ele tem momentos Mais memoráveis Sabe Embora o primeiro Seja muito bom E é o Assim É o primeiro Mega Man Que eu gosto mais De enfrentar o chefe Do que as fases E é graças aos chefes Não porque as fases São ruins Sabe Então Foi um jogo Que eu fiquei muito feliz De jogar Embora tenha um spoiler No final Depois eu conto Para vocês Qual é Mas não vou deixar Para a galera Que é bem vergonhoso Tipo O Gunvolt Está no meu top 5 Então obviamente Eu recomendo Ele vai sair Para o PC um dia Mas ele já está No 3DS Beleza Querem fazer uma rodada Relâmpago Para a gente Passar por uns Até a gente chegar Naqueles que realmente Naquele que todo mundo Quer falar Sim Ah eu queria Eu queria falar Só de mais dois rapidinho Que são dois que não tem nada a ver Que é o Deturing Test Deturing Test é aquele que Eu ia te perguntar Vai ser Curiosíssimo Ele é um jogo que Se você gostou de Portal Você vai gostar dele Portal Detalos Principles Ele é muito aquele jogo De você resolver puzzles Embora ele seja Bem mais simples De resolver Ele tem uns puzzles Mais complexos Não espere um Portal Portal é um dos meus jogos Favoritos Não sei porque Só de ler o nome Do Deturing Test Me fez pensar em Stanley Parable Sei lá Não Não Eu pensei Eu pensei A mesma coisa Não sei Não são jogos equivalentes Não chega nem perto Mas é um bom jogo de puzzle Eu gostei bastante Embora não ache nada incrível Diria memorável É indispensável Não é Mas se você gosta de puzzle É um bom jogo de puzzle Para você jogar Tem o Video Ball também Que é um bom jogo Para você jogar multiplayer Ótimo jogo Para você jogar O game player Ele é quase um esporte Se você for começar a jogar Sabe É um jogo de equipe Onde você tem que fazer gols Só que tem várias bolas Sendo ao mesmo tempo Você tem um jogo Que atira E aí eu vou fazer uma propaganda Porque eu fui um dos que Traduziu o jogo Para português Você encontra ele no PS4 PC e Xbox E tem a versão em português Em todos Se você quiser jogar É um ótimo jogo Para você jogar online Recomendo fortemente Você dar uma chance Muito bom Eu ainda quero falar um pouquinho Do Firewatch Que eu não consegui fechar ainda Eu joguei um pouco Eu quero fechar O Firewatch Ele é um walking simulator Mas ao mesmo tempo Ele também não é tão Walking simulator Quando a gente está habituado Ele é muito sobre A relação entre duas pessoas Você é uma dessas pessoas E a outra pessoa Você fica falando no rádio O tempo todo E ele tem Assim O que me incomoda Nos ditos walking simulator É quando você realmente Você só anda E o Firewatch Pelo menos Ele tem coisinhas Para você fazer Tem coisinhas para você encontrar O Firewatch é um jogo De pick e pega Ele não é só Tipo Ah não Bota as crianças Para correr Ah não Você corre Mas aí você Você tem um objetivinho ali É tem um objetivo Assim Olha O que eu O que eu achei mais massa Do Firewatch Foi o esquema do mapa Que Não é um mapa digital Que a gente está acostumado Realmente o personagem Tira um mapa de papel E uma bússola Daí você tem que Se orientar para ali Isso eu achei muito massa Eu achei legal Mas eu achei Meio mal executado Assim Eu gostei da intenção Espero que tentem Fazer de novo Mas eu acho que Não foi dessa vez Aham Eu confesso Que pelo Por ter a arte Do Oly Moss Que eu acho Um dos grandes artistas Trabalhando atualmente Ele trabalhou Em toda direção De arte Do Firewatch Para mim Firewatch É quase obrigatório Eu acho Tipo Um jogo bonito demais Desde que foi lançado Eu quero comprar Eu só não comprei ainda Porque Dinheiro Mas eu vou comprar É É realmente um jogo bonito Assim É O Oly Moss É um grande artista Para vocês terem uma ideia Ele fez até A arte de alguns Oscars Ele é o artista-chefe Ele sempre está Trabalhando nos projetos Bem bacanas E cara Quando eu descobri Que ele estava Trabalhando no Firewatch Eu segui todo o projeto E para mim É Preciso conhecer Preciso jogar Infelizmente A gente não tem tempo de falar De todos eles Ainda tem Alloy Boy Tem Superhot Tem Stardew Valley Tem Hyper Light Drifter Tem Mother Rush of Leeds Tem Mother Rush of Leeds Tem todos eles A gente não jogou Todos eles Então infelizmente Não pode falar De todos eles Mas tem um Que a gente não pode Deixar de falar Tem um Que é O meu jogo do ano O jogo do ano Do André O jogo do ano Do Roberto E de longe Que é Que é assim É incomparável Incomparável É o The Witness Que é do nosso Caro O caro Jonathan Blow Então É até curioso Que Limbo E Braid Foram jogos Que saíram Mais ou menos Na mesma época E foram Pioneiros Dos jogos indies As suas Continuações Saíram No mesmo ano Também Mas The Witness Ao contrário Do Inside Espera Só uma correção Histórica Isso não é verdade Não De dois anos De diferença Do Braid Para o Limbo O Limbo Saiu dois anos Depois O Braid É de 2008 O Limbo É de 2010 Mas assim Dá para dizer Que os dois São da mesma fase Sabe Sim Aquele começo É a fase Indie Game The Movie Sabe Quando surgiram Aqueles primeiros jogos Indie Que começaram A chamar a atenção Justamente Da época Da Nossa Fugiu o nome agora Da Marketplace Xbox Live Arcade Isso Começou Que trouxe o Fast Trouxe o Super Meat Boy E esses jogos aí Tudo da mesma época Assim É Então Eles não saíram tão perto Um do outro Mas eles são Da mesma fase São contemporâneos Dá para você dizer São contemporâneos Exatamente E E o The Witness Ele acaba sendo Completamente diferente Do que era Braid De certa forma Que até Também não concordo Mas falei Falei No sentido assim Que quando foi anunciado O The Witness Foi anunciado junto Com o Playstation 4 Naquele evento de 2013 E você pensa assim Pô Braid é um jogo 2D Sobre viagem no tempo Coisas assim Daí você vê O The Witness É um jogo em 3D Numa ilha Colorida Sobre resolver puzzles Nesse sentido Sabe Uma coisa que A primeira vista Não faz sentido nenhum Sim A primeira vista Não tem nada a ver Uma coisa com a outra Mas Assim Eu até O Roberto jogou Antes que eu E ele foi uma das pessoas Que me convenceu A jogar The Witness E eu Eu não estava Eu não acreditava Tipo Ah Esse é um joguinho Sobre resolver puzzles Beleza Mas assim Quando você Começa a jogar Aquilo assim Você pô Resolve um puzzle Você vai resolvendo puzzles Ah tá Puzzle 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 Pizzle 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 Daí você começa Primeiro que Na própria arte De resolver puzzles Na básica Ele é um jogo Muito bem Executado A forma como Ele vai te ensinando Novas Novos elementos Dessa Da resolução de puzzles E na forma como Ele vai incorporando Esses elementos juntos Já é Por si só Seria Um jogo de puzzle Muito bom Isso é A escola Do design Do blow Sabe Do Jonathan Blow Que é o O jogo Ele pega Um Ele pega um Determinado desafio Ele vai mexendo Aquele desafio E te leva A exaustão De como Dominar aquele desafio E Passar por ele O máximo De vezes possível Assim E tudo que você Precisa mudar É a forma Que você vê aquilo Que aí você Muda a forma Mas os princípios Para você resolver São os mesmos Isso acaba sendo Bem literal Sim Como eu já tinha jogado Braiding Na época Braiding Para mim É um dos meus Jogos favoritos Eu já tinha Visto como o jogo Tem várias camadas Cara O Braiding Em um jogo só Tem três histórias Quase ao mesmo tempo Acontecendo Você pode interpretar O jogo de várias formas Então eu estava Bem ansioso Para o Witness E eu não sei decepcionado O Witness é de longe No jogo do ano Desculpa Eu tinha que falar Não, tá certo O Witness foi Acho que Um dos poucos jogos Esse ano Acho que Aliás O Wind Waker Foi o segundo Que eu fiz O mesmo tipo de coisa Que eu carreguei Mapas Ou Carreguei Ideias Eu coloquei Sitações E locais Anotados E ficava levando comigo Durante o dia Para saber Puxa Eu preciso ir em tal lugar Fazer tal coisa Puxa Eu preciso fazer tal Eu tirei fotos De puzzles E mandei para os meus amigos Para eles pensarem comigo Como que eu ia resolver Foi o jogo mais estimulante Que eu carreguei comigo Eu Que carrega até agora O Witness Para mim É o grande jogo do ano Que fez ver videogames E Experiências interativas Ou obras de arte De uma forma diferente Eu ia falar assim Como é que um cara Faz um jogo Com um conceito Que começa Com uma linha Te levar Para mundos Situações Repensar Repensar A perspectiva De Usuário E produto E por aí vai O Witness Foi uma das poucas diferenças Que me fez ver o mundo De uma forma diferente Porque você olha Ao teu redor E você fala Caralho Tem um jogo aqui Você olha Às vezes Uma grade Putz Podia ter um jogo aqui Sabe? É Eu acho legal Como ele traz O efeito Tetris Aquilo que você sente Quando você joga Tetris Por muito tempo Daí quando você para de jogar Você quer encaixar tudo Na vida real Com os olhos Com a cabeça Ele pega isso E isso é uma mecânica Do jogo Eu acho isso Fascinante demais Eu acho que também Uma das minhas coisas Favoritas do jogo É como Quem dá o level up É o jogador E não o personagem do jogo Você evolui com o jogo Você que tem Quando você aprende Não sai de você É você que foi para outro lugar Você que subiu de level Você é muito louco Eu não diria nem que é uma questão de nível Mas é uma questão de profundidade Sabe? Você O jogo ele tem um conjunto de convenções E à medida que você vai evoluindo Você vai compreendendo melhor aquelas convenções E isso te faz enxergar o mundo de formas diferentes E você consegue E aquela imersão ela é tão grande Que você transpõe isso Para o mundo real Depois que você sai do ambiente do jogo Sabe? Sim Só para completar Não é como Os jogos da série Souls Onde Você tem uma evolução Na sua técnica Não Você tem uma evolução Não só Souls não é só isso Mas Você tem uma evolução Na sua compreensão do mundo Sabe? Sim Quanto mais você aprende Mais sobre o mundo Mais você tem acesso a ele Mais você Avança Mas não deixa Mas não deixa de ser Uma evolução Do jogador em si Você não acha? Não é Mas não é Não é uma evolução de Ah não É que quanto mais eu jogar É melhor eu vou jogar Não É quanto mais você jogar Mais você vê Mais você compreende as coisas É uma coisa mais Não tanto de você adquirir a habilidade Mas você conseguir abrir a cabeça Sim E se preparar para Formas diferentes De você enxergar um problema É Não é uma questão de técnica Sabe? É uma questão de que Para dar um exemplo Sei lá Você está jogando Street Fighter Street Fighter Quanto mais você jogar Melhor você fica naquilo Só que Não adianta eu te falar Quando você deve executar um combo Se você não treinar Sim Agora no The Witness No momento em que eu te falo Você faz isso É É assim que funciona E você consegue ver a coisa No nível mais fundo E à medida que você vai Pratica Você vai Vivendo mais aquilo Você consegue Transpor aquilo mais Para você Entendeu? Por isso que não é só Uma evolução de habilidade Mas é uma evolução De Da forma que você enxerga as coisas É um pouco diferente Embora você É porque Porque tem também Um pouco de habilidade No sentido Sim Na hora de resolver As coisas não tradicionais Você vai Existe um nível de dificuldade Que Ele evolui Conforme você vai Você vai Progredindo Sem dúvida Existe Mas Eu acho que O diferencial dele Não é esse Sabe? Não apenas O grande diferencial Não é um diferencial Desse É Até tem Um comentário Fascinante Que eu já conversei Com o André Sobre isso Que The Witness De todos os jogos Que a gente comentou Aqui hoje De quase todos os jogos Você vai lembrar De 2016 É um jogo Que As habilidades Que você usa Para jogá-lo É completamente Diferente De qualquer outro jogo É É um Conjunto de habilidades Independente Jogando outros jogos Não vai te preparar Para jogar The Witness Jogar The Witness Não vai te preparar Para outros jogos Essa é a do Braid É Mas também Mas não de forma De forma mecânica não Só de forma De compreensão É porque O Braid Ele também Ele também Tem essa característica Só que O Braid Você ainda Ele ainda engana Dizendo que é um jogo De plataforma Sabe? Embora ele não seja Exatamente Então Você acaba achando Que você consegue Fazer uma associação Você acha que Braid parece com o Mario Só que Braid parece com The Witness Não parece com o Mario Da mesma forma Que The Witness Não parece com o Portal Parece com o Braid Sabe? Então assim É uma coisa muito própria Do jogo dele É que Tipo O controle de Braid É parecido com o Mario O controle de Witness É parecido com o Portal É, mas Se você for pegar As semelhanças As semelhanças São muito rasas Elas são muito Aparentes Mas elas são muito rasas É, sim E é justamente Por causa dessa característica De como você desenvolve De como o Blow Desenvolve jogos Sabe? De que você precisa Se aprofundar Naquilo que está acontecendo Porque Assim, é só quando você Tem a compreensão Funda do que é o jogo Que você entende Que aquilo não é tão parecido Quanto o que você achava Que era Porque quando você vê Um trailer Você vê uma coisa Você está no nível 1 De profundidade Sim O nível 5 É quando você está pensando Em como você vai resolver Os posos assim Na sua sala Sabe? Exato Nossa, eu preciso jogar Braid De novo Acho que eu joguei Faz 6 anos Eu comprei Braid agora Porque eu não Eu não tinha Braid Eu tinha Braid só no PS3 Sim Aham Pô, o PS3 está desarmado agora Eu não vou Eu comprei no PC agora No Steam Que estava 5 reais Assim Justamente para poder jogar de novo Pois é Eu tenho que revisitar O que eu gosto Dos jogos do Jonathan Blow Até mesmo Dos jogos da Playdead É que eles são cheios De personalidade Cara Braid tem todo um mundo Toda uma mitologia Toda uma Toda uma direção artística Diferente do comum Witness Cara Tem a ilha Cada pedaço da ilha É diferente Cada pedaço da ilha Tem sua história Para mim Eu ainda digo Que The Witness É storytelling A partir de puzzles Eu vejo uma história Tipo assim Não só uma história No mundo Nas estátuas No que você faz No que aconteceu Na ilha E onde você está tentando chegar Eu acho maravilhoso Maravilhoso São níveis e níveis Camadas e camadas De momentos E situações Que cabem E completamente abertos O jogador Ele interpreta Ou ele imagina O que ele quiser E cada jogador Vai ter uma interpretação Diferente no final Por isso que é tão gostoso Conversar sobre ele Exato E um jogo Que é capaz De você ter Várias interpretações Assim Quer dizer que ele é muito rico Em significados É muito É cheio de sentido Sabe Eu acho um jogo Muito forte Não teria como ser um jogo Não teria como não ser O melhor jogo do ano Considerando tudo Que ele traz E tecnicamente impecável Impecável Nas coisas Digamos Nas coisas básicas De ser um videogame Ele é gostoso De jogar Ele é bonito Pra caramba As cores E a luz E a luz É uma delícia Discutar Discutar Até É O que mais me fascina É toda a atenção A detalhes Como todos os objetos São colocados Num local específico Por um motivo específico Não tem nada Por acaso Desde o céu Até o som Rigorosamente nada Ele usa Rigorosamente nada Existe lá Sem motivo Cara Isso é realmente incrível Cara Só faltou Só faltou estimular O cheiro E o paladar Porque o resto Usou Porque meu Deus E quando você joga Você entende Por que um jogo Desse levou Quase oito anos Pra fazer Porque realmente As coisas estão lá Numa sincronia Insana Digamos Depende Do nível De perfeccionismo Que alguém Como o Jonathan Blow Exige do seu produto Pra fazer Com que Ele sai Assim É sinceramente Pra mim The Witness É uma das mudanças Nos videogames Mais fortes Dos últimos Sei lá quantos anos Porque assim Não tem como falar De jogo de puzzle Sem falar de Witness Agora Não tem nada Que tipo assim Toda vez que eu vejo Um puzzle Hoje em dia De qualquer jogo Eu falo assim Ah comparado com o The Witness Tá fácil Esse daqui Porque porra Teve momentos Do Witness Que eu queria chorar Eu queria chorar No final gente Mas sei lá O negócio do The Witness Pra mim Não foram nem Os puzzles Mas foi realmente O fato De viver aquele mundo Sabe Assim Eu acho que Sim 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 Mas Sei lá Pode aparecer um jogo De puzzle Mais complicado Ou um jogo De puzzle Até mais divertido Mas ele não vai Ter aquela presença De mundo Isso Aquela existência Sim Teve momentos Do Witness Que eu simplesmente Deixava o meu avatar Parado E olhava Andava Passeava Vivia naquela ilha E brincava De tentar Transicionar Eu cansei Eu cansei De ligar Assim Eu também Eu também O Steam Assim Ah não Só pra Vou dar uma volta É Eu fiz esses dias E o prazer De você aprender Aprender caminhos Aprender um segredo novo Ou simplesmente Putz Eu conheço esse lugar E daí você escuta Cara Que jogo delicioso Meu Deus É porque Porque Digamos Outra pessoa Talvez Se tivesse a mesma ideia Mesmo tipo de puzzle Que é usado No do Witness Podia ter feito um jogo Que só tem aqueles puzzles Em telas isoladas E um menu Pra você acessar eles Sim Nível 1 Traço 1 Nível 2 Traço 2 Ok Agora nível 2 Traço 1 Nível 2 Traço Isso teria sido um jogo Perfeitamente viável Mas o fato do Witness Colocar isso tudo No mundo E dar um contexto Pra aqueles puzzles E dar um motivo Pra aqueles Ah Sim Porque assim Eu adoraria continuar falando Do Witness Mas é que nem o Roberto disse Quanto mais a gente falar De Witness Maior a chance De a gente estragar A sua experiência Então Faça um favor Pra si mesmo Faça um favor Pra sua alma E jogue do Witness Eu não sei se eu consigo dizer Exatamente o quanto Que eu amei esse jogo Mas digamos assim Sendo bem prático De uma maneira simplista Eu digo o seguinte Eu joguei o Witness Por dois meses e meio Todo dia eu penso Em votar Pra The Witness É o único jogo Que eu carreguei Carreguei anotações Um caderno Comprei um caderno Pra The Witness E é o jogo Que me fez ver o mundo E a arte De uma forma diferente Isso é tudo Que eu posso dizer É um jogo Que se eu pudesse Eu ia encontrar Uma máquina Pra pagar a minha memória Só daquele jogo Pra eu poder jogar ele De novo E aprender tudo De novo do zero O único O maior defeito Do The Witness É o fato Que depois que você Joga uma vez Você nunca mais Vai poder jogar ele Pela primeira vez De novo Em compensação Como já existiu O Braid Já existiu Do The Witness Eu tenho certeza Que o outro Já está lançando O terceiro jogo Da franquia Em 2024 A gente vai ver Minha missão De vida agora É estar vivo Pra aproveitar isso Verdade Exatamente Então é isso gente Faça o favor Pra si mesmo Jogue The Witness Quem sabe Algum dia A gente faça Um spoiler cast Falando só De The Witness Porque é gente Que joga maravilhoso Dá vontade De ficar o dia inteiro Falando dele E digamos Se a gente pegar Todas as conversas Que eu e o André Tivemos Sobre The Witness Acho que dá 24 horas Assim A gente conversou muito Sobre esse jogo Quando eu estava jogando Quando ele estava jogando Depois de nós dois jogarmos Nossa É maravilhoso É o jogo mais interessante Mais criativo Mais foda do ano E não só desse ano De muitos anos Fazia tempo que não Não via um projeto Próxima vez Que eu for jogar The Witness Com certeza vai ser A vez que derem Ou na live Ou na PSN Só pra Ter uma Eu tenho ele na PSN Se sair na live Eu vou jogar de novo Também É porque Não A próxima vez Vai ser quando eu tiver Uma TV com HDR Porque dizem que o jogo Fica lindaço Com HDR Não duvido não Acabaram de Lançar Sim Exatamente Então é isso aí gente Se quiserem Reclamar de qualquer coisa Ou sugerir Tem algumas pautinhas Teve uma pauta aí Como o vídeo sugeriu A gente vai fazer ela Em breve É Blesscast Arroba Gameblast.com .br Podem mandar lá Às vezes eu demoro Para responder Mas eu leio Eventualmente Relaxo É E é isso Eu estou lá No arroba Renan Greca No Twitter Se quiserem encher meu saco O Roberto também Está lá Estou lá É Rezende 88 Posso fazer meu Jabá aqui então Manda lá teu Jabá Posso então Estou no Just Cachorro Just Cachorro.com.br Em especial agora A gente está Fazendo O Premia Dog Que é a premiação Dos Favoritos Do ano de 2016 Spoiler O meu Favorito Provável Campeão Do jogo do ano Vai ser esse Mas a gente está Fazendo um trabalho Que também Não consiste Só em Tipo Apontar Quem são Quem são Os nossos Favoritos Mas Tentar explicar Por que A gente acha Que ele é o melhor Para aquela categoria E aí você pode Você pode conferir Lá no nosso site Just Cachorro.com.br Twitter também Just Cachorro Facebook também Just Cachorro E temos o Telegram Também Just Cachorro E Deixa eu ver aqui Ah sim Meu segundo Jabá Joga em Videoball Vai ser muito divertido Garanto Não vai ser muito caro Mas Junta uma galera Para jogar aí Que eu tenho certeza Vocês vão gostar bastante Linkarei nos postênis André Seu Jabá Meu Jabá Seu Jabá Meu Twitter é Coffee and Cinema Porque eu amo os dois De paixão Até morrer E Eu não tenho mais nada a dizer Você gosta mais de café Ou de The Witness? Impossível Renan Don't put me in a position Impossível Escolher Todo dia Eu fiz no ritual Eu fazia o café E começava a resolver puzzles Todo dia É tipo assim E daí sabe o que eu faço Quando você Sabe quando você começa a chorar Porque você não sabe solucionar Eu bebia um gole E daí eu ficava num ciclo vicioso Até conseguir resolver Nossa Genial E eu estou lá no Gameblast.com.br Esses tempos eu estive Sumido lá da redação Porque eu tive que Resolver minha vida Mas eu andei publicando Os textinhos sobre Red Dead Virtual Sobre Thumper Sobre Arkham VR Então estão lá Quem quiser conferir Confira lá nos meus textinhos E se não Estamos lá no Twitter Só enche o nosso saco E é isso gente Joguem jogos indies Que eles merecem Abraços Deu? Olha Terminou no Demai Renan Eu não consegui dizer tudo Eu não consegui dizer Exatamente o quanto O ítimo significa Pra mim Você não faz ideia Cara Tá próxima Amor Eu não consegui dizer T amateur